O som do reggae que tá invadindo o Brasil Dima! Feras! Oh, 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 oh Bem que eu me lembro A gente sentado ali Na grama do aterro Sob o céu Observando hipócritas Sinto a fogueirinha De papel Amigos presos Amigos sumindo assim Melhor deixar pra trás Despreço De manhã Pisar o sonho Melhor deixar pra trás E não chore mais comigo Não, não chore mais Não, não chore mais Não chore nunca mais Não, não chore mais Não chore assim Não, não chore mais E que eu me lembro A gente sentado ali Na grama do aterro Sob o céu Observando estrelas Junto a fogueirinha de papel De dar o frio Requentar o pão Comer com vocês Só com vocês Os pés Os pés de manhã Pisar o chão E eu sei A barra de viver Mas se Deus quiser Tudo, tudo, tudo vai da pé 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 E a palminha da mão em cima comigo, tchau! Quero sentir toda a galera com muita alegria e muita energia Eu quero ouvir todo um chuchinho Tudo, tudo, tudo vai da pé Tudo, tudo, tudo vai da pé E assim, não Nunca mais, nunca mais Não Mais uma vez, vem forte! Não Lindo, maravilha Não Não, não chore mais Não chore assim Não, não chore mais Não, não chore as pessoas Não, não foi Não, não chore Ah, ah!